Estamos aqui na Fazendinha, em São Gabriel da Cachoeira, onde tem centro de recuperação de alcoólatras e outros dependentes químicos, em plena floresta amazônica, no estado do Amazonas, aqui na cabeça do cachorro, em São Gabriel, então é isso, aqui são as irmãs que estão estudando para a sefreira e os meninos que estão recuperados na Fazendinha, aqui em São Gabriel, por aqui.